Salve amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com o Tiago Oliveira, está falando de Niterói, e ele é professor do Colégio Dom Pedro. É um prazer recebê-lo aqui. A gente vai conversar principalmente sobre a relação entre filosofia e ciência. Então eu queria fazer uma primeira pergunta, que eu sei que ele vem da engenharia. Como é que foi essa transição da engenharia para a filosofia? O que foi que te motivou a vir para a filosofia? Como é que foi isso? Agradecendo a sua presença aqui, Tiago. Eu que agradeço o convite. Só uma pequena correção antes de dar a resposta. Eu trabalho no Colégio Pedro II. Ah, é Pedro II. O nome é Pedro II, é um colégio bastante antigo, remonta à época imperial ainda, mas enquadrado na lei das IFES. Eu vim da engenharia, de fato. Eu comecei minha carreira acadêmica na engenharia elétrica, na UFMG. Eu sou mineiro, portanto. E lá na engenharia elétrica, uma disciplina chamada Introdução à Engenharia Elétrica, o professor Ricardo Takahashi. Além de dizer um pouco sobre o que fazia o engenheiro, etc., a gente teve algumas discussões de filosofia da ciência. Foi o meu primeiro contato com filosofia. Eu não tive a sorte que os meus alunos têm de terem filosofia no ensino médio. Então, eu tive o meu primeiro contato com filosofia na engenharia, quando foi colocado algumas questões justamente de epistemologia da ciência, sobre questões sobre o problema da indução, sobre o método científico, Popper, Kuhn. E esses foram os meus primeiros textos de filosofia que eu li. Então, isso foi, para mim, muito interessante. Na ocasião, esse professor convidou uma professora que era da física, que era física, e que se doutorou em filosofia, para falar para a gente. E, anos mais tarde, essa foi minha orientadora, na UFMG, que é a professora Patrícia Kawarque. Conheço. Inclusive, a tese dela eu li, sobre filosofia transcendental e física quântica. Sim, sim. E foi determinante para mim, porque algumas questões que foram colocadas ali, elas sempre foram, elas sempre me instigaram, né, como estudante de ciência, primeiro, né, as matérias que eu mais gostava no ensino médio eram matemática e física, e algumas questões, por exemplo, da química, isso me fazer perguntar, será que eletro existe? Como é que é isso? Como é que eu sei disso? E essas questões nunca foram colocadas para a gente no ensino médio, né? E somente na engenharia, numa disciplina que era até improvável que ela aparecesse, isso me despertou um pouco. Isso fez com que eu depois resolvesse mudar de área, né, e anos mais tarde, é a minha especialidade, é aquilo que eu fiz mestrado, e depois doutorado, e depois o pós-doc nessa área. E, bom, você falou da questão, será que o elétron existe, será que não existe? Isso nos remete à questão do, se a ciência fala do real ou não fala do real, né? Que é essa discussão do realismo, do antirealismo em ciência. Se você puder falar um pouquinho disso, assim, imaginando que o público não conheça exatamente essa discussão, né, até porque no canal tem gente de várias áreas, né, e tem muitos que não estão familiarizados com a filosofia da ciência, com essa discussão do realismo, se você puder fazer uma introdução também disso. Como que é? Eu posso começar com a filosofia da ciência para depois passar para esse tema? Pode, claro. A filosofia da ciência, ela trabalha com algumas questões que a própria ciência levanta, né, que nos fazem pensar filosoficamente sobre elas, e a própria ciência, de uma certa maneira, você pode dizer que ela veio da filosofia, em termos históricos, né? Então, algumas indagações dos pré-socráticos, algumas tentativas, né, de resposta para certas questões que foram feitas ali, elas acabam, em algum momento, resultando em uma ou outra ciência. Então, de uma certa maneira, a ciência nasce da filosofia, embora ela seja independente, né? O Richard Feynman tem uma frase muito interessante, que ele compara filósofos da ciência a ornitólogos. Ele vai dizer que os cientistas dependem tanto da filosofia da ciência, dos filósofos da ciência, quanto os pássaros dependem dos ornitólogos. Eu acho que é uma frase bastante cruel, particularmente, porque, de fato, eles têm diferentes finalidades, os filósofos, os cientistas têm diferentes problemas para resolver. Mas, de uma certa maneira, a filosofia depende da ciência, e a ciência depende da filosofia, não só historicamente, mas também com alguns problemas bem recentes, né, que a pesquisa científica traz para a filosofia, ou que são questões que o cientista não é capaz de responder. que são exatamente as questões da filosofia, a filosofia geral. A filosofia geral, ela poderia ser dividida em três grandes áreas, que seria a metafísica, a epistemologia e a axiologia, uma teoria dos valores. E uma quarta área, que seria a lógica como a área mais técnica, né, que seria a ferramenta para essas respostas. A filosofia da ciência também se divide nessas três áreas, porque nós podemos falar de uma metafísica da ciência, uma epistemologia da ciência e uma axiologia da ciência, irmão. Quais são os valores científicos? Então, de uma certa maneira, essas questões relativas à realidade, ao que é, no ponto de vista mais geral, né, essas perguntas o que é, em geral, não são questões que um cientista responde por si só. Se você perguntar a um cientista o que é uma causa, o que ele vai responder? Qualquer resposta que ele der nesse sentido vai ser uma resposta filosófica, não vai ser uma resposta baseada em qualquer tipo de experimento científico designado no laboratório, algum modelo criado, experimental, que possa resolver a questão. A mesma coisa sobre valores, sobre se é certo ou errado utilizar animais em pesquisas científicas, ou se determinadas pesquisas devem ser feitas, apesar de todo o risco que pode incorrer. E a mesma coisa a respeito de epistemologia. O que faz com que esse tipo de pensamento científico resulte num conhecimento, numa crença bem justificada? Essas questões, elas não são respondidas pela ciência, elas são questões filosóficas. Então, o cientista que se mete a responder isso, na verdade, ele está fazendo filosofia. E aí a gente não consegue ver tanto como o filósofo pode abrir mão do cientista, o cientista pode abrir mão do filósofo nessas questões. Acho que é justamente aí que está o interesse. A ciência é tão importante para nós e nós não podemos viver sem os artefatos tecnológicos que resultam das pesquisas científicas. E, por outro lado, a gente quer saber como é que se é verdade aquilo que é dito pelo cientista, se aproxima de uma descrição da realidade, se aquele método tem algum tipo de garantia, se aquela justificação é boa o suficiente. A maioria das leis científicas são basadas em indução, em aspectos de uma lógica indutiva. Mas como é que a lógica indutiva funciona? São questões que a filosofia da ciência aborda. Então, as questões mais metafísicas da filosofia da ciência são, de fato, se a realidade é conhecida pela ciência, se existem as coisas que as teorias científicas dizem sobre inobserváveis, por exemplo, sobre elétrons, prótons, sobre fótons, sobre ondas, se essas coisas existem e estão lá. Ou se são apenas instrumentos para a nossa prática, para a nossa sistematização, para os nossos cálculos, para as nossas previsões. Nós queremos saber o que é uma causa e, afinal de contas, o que conta como causa? Será que simplesmente aumento da probabilidade do efeito conta como uma causa ou não? Essas questões todas são de metafísica da ciência. E há questões epistemológicas, que são justamente aquelas que dizem respeito à indução, a como resolver o problema da indução, de que modo um raciocínio indutivo garante a conclusão e todas aquelas disputas sobre o que é ciência e o que não é ciência. Afinal de contas, muita gente quer dizer que as suas respectivas áreas são científicas. Até filósofos caíram nessa, né? Tentar defender que nós fazemos ciência e porque a ciência, de fato, tem uma certa autoridade. Então, muita gente tenta passar homeopatia como se fosse ciência, astrologia como se fosse ciência, qualquer tipo de tratamento alternativo, medicina alternativa, etc. E a gente também se pergunta, afinal de contas, o que é que constitui o núcleo do que é científico e do que não é científico. Essas também são questões que são filosóficas, que não há um experimento que prova que é assim ou que é sábio. Então, a gente precisa da filosofia da ciência e ela é muito importante até para a gente conhecer como é que a ciência funciona, quais são também as dificuldades que a ciência tem para justificar seus enunciados. E a gente conhecendo isso, a gente se torna mais crítico em relação à ciência, mas também crítico em relação àqueles detratores da ciência, que hoje em dia estão muito na moda. Verdade. Você tocou num assunto importante que é muito difícil de responder. Tem muita gente discutindo isso, inclusive, porque aí a gente sai do plano da prova, da verdade, do encaminhamento empírico, da demonstração e entra no plano da crença, da credulidade, porque as pessoas, tanto faz para elas se aquilo é demonstrado ou não, elas querem acreditar em coisas que, enfim, as pessoas dizem, construções de diversas ordens, e aí a gente entra em outro plano. Você falou da questão do valor da ciência também. Eu acho que aí tem uma série de questões também, se você quiser conversar sobre isso também, acho que é um assunto interessante. Você tem valores como objetividade científica. O que daria de uma certa credibilidade à ciência é a objetividade. Mas, muitas vezes, confunde-se a objetividade científica com a objetividade do cientista, o que é algo muito difícil de garantir. Quer dizer, um cientista, ele tem que viver, por exemplo, ele tem que comer, ele tem que se alimentar, ele tem que pagar as contas. E, claro, que essas necessidades levam esse cientista a pesquisar certos assuntos, se não outros, aqueles assuntos que vão render a ele alguma bolsa, algum tipo de financiamento da pesquisa, etc. Mas, não é desse tipo de objetividade que nós estamos falando. Quando falamos de objetividade científica, a gente está falando da comunidade científica em geral. Do fato de que, sempre que alguém faz um enunciado, alguém anuncia determinada coisa como um fato, essa pessoa tem por trás dela toda uma comunidade de pesquisadores que dão a ela o suporte em termos de autoridade ou não. Então, a gente mesmo, quando a gente defende um doutorado, a gente só faz isso depois que cinco outros doutores disseram ah, você está, você realmente é um doutor. Nós estamos numa comunidade de pesquisadores. Então, às vezes, uma voz dissonante, ela não é autoridade. Porque ela vai ser autoridade na medida que ela tem ali as provas, as evidências, os indícios. E, claro, tem toda uma comunidade científica que vai julgar a validade dessas provas, a qualidade dessas evidências. Então, essa objetividade está muito mais ligada a uma dimensão social da ciência do que, propriamente, a uma espécie de ET, um cientista que fosse um ET, uma pessoa que fosse destituída de valores próprios, de intenções próprias, de finalidades próprias, até mesmo de aspectos políticos, né? Destituído desse tipo de coisa que nos constitucam como seres humanos, né? É até meio estranho pensar que tem gente que defende que a ciência não é objetiva porque os cientistas não são. Mas eu acho que isso é uma carência de formação em lógica na comunidade filosófica. Você me perguntou sobre realismo científico e eu acabei não respondendo. Sim, mas a gente tem tempo, né? Essa introdução foi boa. Então, se você quiser falar sobre a questão do realismo, então... Então, realismo científico é um problema relativo a se a ciência é capaz de nos fornecer o conhecimento da realidade tanto daqueles aspectos da realidade observáveis quanto daqueles aspectos inobserváveis. Então, nós estamos diante de um problema que envolve outra questão que é anterior que é a questão do realismo e antirrealismo metafísico. Do ponto de vista metafísico então, antes mesmo de falar de realismo científico a gente tem que falar tem que se perguntar até que ponto existe uma realidade. Se existe uma realidade exterior à nossa mente até que ponto somos capazes de ter acesso epistêmico acesso cognitivo a essa realidade. E aí tem duas posturas praticamente que são rivais aí na história da filosofia que são o idealismo e o realismo metafísicos. O idealismo supõe que a realidade ela depende da nossa mente depende daquilo que nós pensamos depende do nosso olhar subjetivo. então esse talvez não é um debate que o realista científico não faça ou o antirrealista científico não faça porque o idealismo é a crença de que não existe qualquer tipo de separação de realidade externa à nossa mente que seja independente das nossas crenças das nossas teorias etc. Agora se você coloca de lado esse debate supondo que existe uma realidade extra mental extra nossas categorias nossa modo de pensar o mundo e que o mundo seja o que é independente do que nós pensamos dele que é essa grande questão se for assim ainda existe o problema do realismo científico a ciência lida com várias entidades com vários termos que eles têm em comum o fato de que nós não temos acesso a eles imediato a partir de uma detecção imediata pelos nossos sentidos fótons elétrons prótons ondas e antimatéria e uma série de entidades que aparecem em nossas teorias e que nós não temos outro meio de detectar a não ser usando alguns instrumentos que são que precisam por sua vez de várias teorias também para serem bem construídos então acelerador de partículas microscópios eletrônicos que são varredura a partir de bombardeio de elétrons você já supõe alguma coisa do funcionamento dessas teorias para que esses instrumentos também funcionem como produtores de imagem que nos forneçam qualquer tipo de garantia dessas realidades então nós estamos diante de termos cujos quais a gente só acredita serem reais porque as teorias os propuseram e essas teorias funcionam ou funcionam muito bem ou são capazes de grandes feitos como fazer previsões que a gente sequer imaginava de fenômenos que a gente sequer imaginava que fossem possíveis até essa teoria surgir de nos permitir construir ou fazer tantas coisas tecnológicas com eles que a gente se admira será que não é possível que essa realidade não exista afinal de contas as teorias anunciam essas realidades então o problema do realismo científico está justamente ligado ao inobservável aquilo que nós não somos capazes com os nossos sentidos de ver de tocar e de atestar a veracidade a correção dessa descrição a gente é capaz de testar várias coisas vários fenômenos observáveis são para nós bastante tranquilos dizer olha isso acontece isso é o fato quer a gente esteja vendo ou não isso é o fato a gente não viu mas a árvore caiu a gente pode reconstruir reconstituir isso tudo para mostrar que a árvore caiu mesmo mesmo que a gente não estivesse lá para ver só que por quê? porque há várias coisas observáveis nessa descrição que a gente pode de fato traçar todo o caminho e há várias previsões que a gente pode fazer que são atestados também pela nossa visão pelos nossos meios mais comuns de observação mas quando a gente fala desses termos especificamente a gente não sabe muito bem até que ponto a gente tem alguma razão em falar sobre algo que não podemos ver então esse o problema o núcleo do problema está nas partes observáveis da realidade certo e aí há vários argumentos tanto a favor quanto contra o realismo científico acho que o mais famoso argumento a favor do realismo científico é o argumento sem milagre do Putnam entre outros Putnam foi um dos que formulou a ideia de que seria uma coincidência muito grande um milagre se essas teorias que são capazes desse sucesso desse sucesso tremendo na explicação na previsão de fenômenos fossem falsas então você tem duas alternativas ou eles são uma coincidência enorme coincidência cósmica um milagre ou é porque essas teorias são próximas de serem verdadeiras de uma descrição verdadeira da realidade e aí esse argumento então por exclusão por pensar que a ideia de uma coincidência nesse nível é realmente improvável os realistas acabam ficando com a tese de que não nós estamos perto de uma descrição verdadeira da realidade no observado contra esse argumento nós temos o argumento da metodiluição pessimista foi levantado de uma maneira muito legal por Larry Laudan 1981 ele vai listar uma série de teorias e entidades que eram a sua época capazes de sucessos similares a esses apontados por Putnam e que no entanto foram substituídos e aquelas entidades foram simplesmente consideradas fictícias então tem pelo menos três teorias ou quatro teorias que são assim absolutamente encaixam-se absolutamente nessa descrição do sucesso e que não foram capazes de sustentar esse sucesso por muito tempo que é o éter eletromagnético éter luminífero o floguisto e o calórico então as teorias que continuam essas entidades elas foram substituídas e essas entidades simplesmente foram consideradas fictícias no entanto essas teorias foram capazes de vários sucessos várias previsões bem feitas por exemplo a teoria do éter ela era capaz de dar conta de praticamente todos os fenômenos luminosos a difração a refração a reflexão tudo isso que acontecia com ondas ela previa muito corretamente o que acontecia com a luz mas pressupunha a existência do éter com a chegada da teoria da relatividade essa teoria cai por terra a teoria da relatividade dá uma explicação que dispensa o éter então o que a gente faz com o éter é uma ficção será que por uma meta indução pessimista a gente não pode supor que as nossas teorias atuais sofrem dos mesmos problemas ou sofrerão o mesmo destino dessas teorias que já foram abandonadas que foram deixadas para trás com novas depois de um avanço no conhecimento então que razão a gente teria ainda para alegar que essas teorias que a gente hoje possui por exemplo sobre o elétron são verdadeiras e o elétron existe de fato será que isso não é possível que no futuro o elétron também seja abandonado esse é o argumento da metrução e você não acha que a questão da introdução de uma historicidade própria as construções dos conceitos científicos não auxiliam a pensar essa relação por exemplo na física e também que acontece em outras ciências alguns chamam de revolução científica o próprio Kuhn utiliza esse termo mas não apenas e daí tem uma tradição já de pensamento que pensa a ciência a partir da história interna dos processos científicos e aí essa busca pela realidade seria na verdade sempre uma aproximação o telos de chegar finalmente a adequação final com a realidade acaba sendo o próprio processo de construção histórica dessa objetividade essa é uma questão que eu acho até mais mais profunda porque quando você fala de comensibilidade você está sugerindo que não há qualquer tipo de convergência também eu concordo com você mas por exemplo no Hacking ou no Bachelard que já é um autor que a tradição de língua inglesa despreza mas o Hacking está presente no Hacking essas questões do racionalismo aproximado do Bachelard é então o Hacking inclusive é uma das bases da minha tese de doutorado então eu acho que o realismo que o Ian Hacking propôs junto com Cartwright e que inclusive a minha tese é uma tentativa de aprimoramento de pegar alguns outros autores mais contemporâneos também e aprimorar esse realismo identidades justamente para dar conta da meta-indução pessimista foi a meta-indução pessimista que me levou ao realismo científico então essa discussão toda historicista eu acho que nenhum isso aqui é uma perspectiva muito minha qualquer filosofia da ciência qualquer epistemologia da ciência qualquer metafísica da ciência que não leve em conta a história da ciência ou que não traga esses elementos de uma maneira mais ou menos coerente ela está fadada ao fracasso ela está fadada ao fracasso porque simplesmente o nosso objeto de conhecimento a ciência é um objeto histórico que tem uma história e o Kuhn acho que foi um dos grandes nomes a levantar essa questão porque até então parece que a história da ciência era falseada era uma espécie de vamos fazer aqui vamos pegar uns casos muito isolados que pareçam levar para uma convergência para um acúmulo e tal e eu acho que o Kuhn foi interessante e acho que merece uma resposta e a metonoção pessimista é uma espécie também de contenção a essa ideia de convergência aliás o título do artigo do Laudan é justamente esse uma refutação uma refutação do realismo convergente então essa ideia de que nós estamos convergindo para uma verdade é o que o Laudan atacou e eu acho que a gente precisa se for para ser um realismo para apresentar um realismo científico eu preciso apresentar um realismo científico que seja compatível com essa com esses dados históricos é claro que há muita controvérsia em torno da metonoção pessimista se é de fato uma indução se é um argumento válido se é uma redução ao absurdo e tem toda uma literatura sobre isso eu escrevi até um artigo sobre também eu acho particularmente que por mais que a gente queira tirar de lado a metonoção para dizer ah não esse não é um argumento tão bom assim e tal eu acho que a história é uma coisa ser levada em conta então o realismo que eu defendi foi justamente o realismo do hacking da Cartwright por exemplo a minha pista para o doutorado foi justamente essa eu achava que alguma coisa no realismo de entidades dava conta desse problema a ideia do hacking da Cartwright é justamente que você não tem que pegar a teoria como verdadeira ou falsa mas aquelas entidades cujas propriedades você é capaz de interagir causalmente essas entidades não tem porque você duvidar delas se você é capaz de alterar a trajetória alterar o spin você é capaz de interagir com a massa interagir com a carga de um elétron e produzir novos fenômenos a partir desse conhecimento dessas propriedades depois se a teoria mudar essas propriedades elas vão precisar estar contidas ainda nos novos arranjos teóricos então se você olhar a história do átomo você vai ver uma série de modelos que são contraditórios que vão levar alguns deles a erros que vão ser questionados posteriormente mas o átomo permanece o elétron está aí a gente passou por várias teorias vários modelos atômicos o elétron está aí ainda o átomo está aí ainda talvez o modo como nós pensamos o átomo mudou o Ian Hack levanta muito essa bola da ideia em relação à realidade acho que outra pessoa que poderia levantar também essa bola é o Kripke na linguagem essa ideia de que uma coisa falamos a gente pode falar de de ré ou de dicto nós podemos falar daquilo que é dito ou daquilo que é a coisa muitas vezes a gente está preocupado com a teoria e o Hack levantou essa bola a teoria a teoria a teoria peraí não a ciência também lida com o experimento experimentação vamos parar de falar só de teoria ou só dos aspectos teóricos e voltar um pouco para o aspecto que é fundamental na ciência que é o experimental tanto que o realismo dele também foi considerado um realismo experimental que é também chamado de realismo experimental o realismo de Hacking e de Cartwright tem seus problemas aliás foi a parte também desses problemas que eu tentei dar uma reformulada na teoria deles mostrar por exemplo que talvez devam ser entendidos o Hacking sugeria a ideia de que se eu posso manipulá-los eles existem se eu posso bombardeá-los eles existem e isso dá uma ideia de que a existência basta eu manipular para que seja real então na minha tese eu procurei adotar uma perspectiva do Maurício Soares sobre isso dizendo assim olha na verdade o realismo de entidades ele é um critério epistêmico ele é para justificar entidades e não para descobri-las e aí o que ela me dá na verdade bombardear etc a manipulação ela é condição suficiente para a garantia causal e não para a existência eu posso falhar quando eu faço um enunciado eu falho frequentemente eu posso falhar ou ou melhor eventualmente eu posso falhar é que eu não estou dizendo que a manipulação implica a existência mas a manipulação implica a garantia causal e a garantia causal é melhor do que a garantia teórica basicamente a partir daí que eu vou trabalhar ainda com com esse núcleo duro do realismo de entidades mas a partir dessa perspectiva de que eu preciso não descobrir entidades mas justificá-las as teorias vão falar de entidades mas aquelas que eu tenho garantia causal elas são mais prováveis aquelas entidades a Cartwright levanta também a ideia de que a inferência para a causa mais provável é diferente da inferência para a melhor explicação é que dá uma garantia melhor quando eu estou falando de melhor explicação uma teoria ela pode ser sempre subsumida por outra por outra por outra mas geral não sei se você conhece o modelo de explicação do Hampton a ideia de que não a teoria do Hampton ela sugere que uma uma lei que é uma explicação científica é uma lei ou um conjunto de leis mais gerais um conjunto de condições específicas que explicam o fenômeno um fenômeno qualquer então um fenômeno do eclipse é explicado por um pelo leis da astronomia mais as condições específicas de um de um corpo está passando na frente o corpo celeste está passando na frente já um sei lá o comportamento de um gás é explicado com a lei de Boyle mais as condições específicas daquele fenômeno e aí você pode pegar esse modelo Rempeliano de explicação e sempre criar leis mais e mais gerais certo então se você pegar a lei da queda livre de Galileu ela pode ser incorporada ou reduzida o termo técnica reduzida a uma lei mais geral que é a lei da gravitação universal do Newton então basta é só pegar a lei da gravitação geral a lei da gravitação do Newton mas certas condições específicas que é o fato de estar muito próximo da superfície terrestre ou seja a distância é muito pequena e aí você tem como consequência que isso se aproxima muito da queda livre de Galileu aí se você vai para uma lei mais geral ainda que é a lei da relatividade isso explica todos os fenômenos do Newton das leis de Newton da gravitação dentro de determinadas condições por exemplo que o corpo não esteja em velocidade próxima da luz são as condições e aí você vai levando cada vez mais teoria mais geral mas se você olhar do ponto de vista repeliano todas essas teorias funcionam todas elas dentro dessas condições explicadas elas funcionam a Cartwright ela levanta a ideia de que quando eu falo de explicação causal eu não posso fazer esse tipo de subsunção incorporando num modelo explicativo mais geral e mais geral e mais geral quando eu faço uma inferência causal eu estou comprometido com a existência daquela causa e qualquer alternativa exclui aquelas causas ou aquele conjunto de causas conjunto de fatores então uma história causal exclui outra eu não tenho essa redundância isso foi uma certa resposta ao antirrealismo científico mostrando olha quando eu estou fazendo uma inferência causal eu tenho que comprometer com aquela causa que está presente eu tenho ali uma garantia causal eu tenho uma garantia mais forte do que meramente a melhor explicação teórica ainda assim houve problemas lidar com esses problemas eu acho que é uma questão interessante eu mesmo preferi reduzir também a uma perspectiva mais de propriedades do que propriamente a entidade em si eu acho que uma resposta a metodossão pessimista pode ser essa o que é que se conserva aquelas propriedades para as quais a gente tem essa garantia causal quando eu não tenho garantia causal ou essa propriedade pode vir a se tornar causal no futuro se mostrar causal no futuro com o avanço do conhecimento ou ela simplesmente pode ser eliminada em um arranjo teórico futuro aquelas propriedades que a gente tem mais garantia causal essas especificamente elas precisam reaparecer nem que sejam em outros arranjos se você pegar a teoria do floguisto por exemplo aquilo que era tido como ar deflogisticado as propriedades do ar deflogisticado estão presentes no oxigênio é outro nome não é o que o Prisley queria dizer com ar deflogisticado se você pegar o termo significa ar do qual foi retirado o floguisto se o floguisto não existe esse esse enunciado é estranho mas as propriedades desse ar deflogisticado que foi denunciado por o Prisley que é melhor de respirar que favorece a combustão essas coisas estão presentes no oxigênio parece que essas propriedades precisam permanecer no meu entender essa foi a resposta baseada no realismo experimental que pode ser dada a metodilução pessimista mas tem outros problemas e tem outras questões que o antirrealista vai levantar não só a metodilução pessimista mas existe por exemplo a subdeterminação da teoria pela evidência empírica que é o fato de que várias teorias podem explicar o mesmo conjunto de fenômenos então se você tem duas teorias que a única divergência entre elas tudo em relação ao observável é correto pau a pau é idêntico mas em relação ao inobservável uma postula mais entidades que a outra que razão eu tenho para escolher que postula menos e não postula mais que razão eu tenho para alegar que a realidade não é complexa né aí já é uma espécie de uma postura como a do Feyreman não é? sim essa o Feyreman gosta da ideia de multiplicar as teorias alternativas que na verdade é anterior a Feyreman é do John Stuart Mill mas ele pelo menos o Feyreman pelo menos diz né que é do Stuart Mill ele não ele não rouba e fala que é minha ele diz Stuart Mill que me influenciou nisso tá lá no Contra o Método a ideia é de que quanto mais eu puder multiplicar as ideias divergentes mais há desenvolvimento da ciência até porque esse segundo Feyreman uma teoria pode não ser falsificada e ser eliminada assim como uma teoria que é falsificada ela precisa de um tempo para se desenvolver né para mostrar seu valor que muitas vezes numa perspectiva poperiana você deixaria de fora logo que houve uma refutação né e além da subdeterminação tem o empirismo construtivo que eu acho que ele tem uma um aspecto inegável ele dá uma explicação para o sucesso da ciência que não dependa da verdade que é a ideia de competição entre teorias talvez uma ideia bem próxima do Feyreman a ideia de que olha as teorias vão surgindo e elas vão morrendo vão acabando é muito tentativa e erro sucesso é uma coisa depois que algumas teorias sobreviveram a gente fala olha como elas eram bem sucedidas mas de fato é o processo da ciência é muito mais de falha do que de acerto então isso seria uma explicação que não levaria necessariamente para a verdade se você ia fazer uma pergunta Caio não você falou do Popper que eu ia falar só que a questão ali me parece que seria de encontrar uma coerência que serviria para ciências muito diferentes porque é muito diferente falar de física e química falar de biologia por exemplo e aí parece que o problema do Popper é indistinto para todas as ciências sim até para ciências sociais o Popper tem um livrinho um livretinho que é a lógica das ciências sociais que ele defende que a lógica das ciências sociais é idêntica à lógica da pesquisa científica do livro exclui a história é é muito complicado por outro lado se você colocar a história como ciência aí quem não que ela seja ciência mas é que as ciências é que tem história assim mas se você colocar a história como uma ciência da história aí quem entra em perigo é o próprio Cun porque o seu próprio modelo entraria em auto-refutação aquilo que ele nega para as outras ciências ele teria que alegar que a história seria objetiva a esse ponto a filosofia da ciência é muito bacana mas de todo modo me parece que o Hacking ele incorpora certa algo do Cun mas não com esse essa atribuição total à comunidade científica que é um conceito sociológico no limite sim o Hacking é um nome muito interessante da filosofia da ciência nós temos até uma tradução muito boa representar intervir da Eduard que a gente tem falta muitas vezes de material bom em português e a gente felizmente felizmente tem pelo menos a imagem científica do Van Frassen que é um clássico do antirrealismo e o representar intervido do Hacking infelizmente a gente não tem a antologia histórica e a Cassie Wright é uma filósofa muito boa muito competente e eu realmente acho uma pena que no Brasil a gente não tenha nenhuma tradução você não pensa em traduzir não? olha a gente está trazendo tenho trabalhado com um projeto de tradução mas da da enciclopédia de Stanford certo um volume sobre filosofia da ciência vão sair dois volumes um dos volumes eu estou organizando e aí vai sair alguns verbetes vão aparecer como método científico ciência pseudociência realismo científico que eu mesmo traduzi legal e também filosofia da tecnologia objetividade científica eu tento abarcar algumas questões mais gerais da filosofia da ciência no volume dois vão aparecer outros como modelos explicação etc mas vai ser um é um projeto muito bacana que eu acho que vai popularizar vai ser bacana para popularizar a filosofia tão bacana quanto esse canal esse canal também muito legal para popularizar a filosofia obrigado Thiago agradeço muito e bom acho que a gente está já encaminhando para o fim da conversa se você quiser deixar uma última mensagem aí dessa relação também filosofia ciência pensando contemporânea é uma questão que você falou no começo a gente está em um tempo de negacionismo tudo que está muito complicado como que você pensa isso como é que a gente chegou nesse ponto e o que a filosofia da ciência poderia auxiliar a gente nesse momento puxa a gente está num momento que é realmente para um filósofo da ciência é desesperador porque a gente lida ao mesmo tempo com esse negacionismo essa tentativa de tirar autoridade de negar qualquer tipo de verdade qualquer tipo de correção da ciência e em parte isso se deve muito a filósofos eu acho eu concordo meu diagnóstico é que há muitos filósofos que levantaram muita suspeição em relação ao conhecimento científico e muitos tentaram reduzir o conhecimento científico a uma questão política então eu acho muito importante a habilitância política eu acho muito importante que certos grupos tentem ganhar visibilidade mostrar sua causa e tudo o meu problema é justamente quando para fazer isso você nega qualquer tipo de objetividade qualquer tipo de verdade qualquer tipo de isso para mim é complicado porque quando você nega qualquer tipo de verdade aí a opinião do opressor do fascista do nazista ele tem tanto peso quanto a sua então acho que a gente precisa equilibrar e a filosofia da ciência talvez nos ajude nesse ponto a filosofia da ciência ela é uma das áreas talvez mais interessantes justamente por problematizar o que é uma evidência o que torna uma evidência evidência qual é o peso que a evidência tem então essas questões quando colocadas elas mostram a assimetria entre o negacionista e o defensor e aquela pessoa que tem mais informação filosófica sobre a ciência o negacionista ele chega com seus com as suas teorias da conspiração munido de nada mais nada menos primeiro o fato de que a conspiração é consistente do ponto de vista lógico ela não apresenta nenhuma inconsistência lógica e ele apresenta também a tese de que o cientista falha a ciência falha já falhou em muitos momentos etc agora isso é injusto isso é assimétrico ele não apresenta nenhuma evidência a seu favor a não ser a própria coerência mas coerência por coerência qualquer gene maligno cartesiano tem qualquer ideia de conspiração ela vai partir da coerência quais são as outras evidências quais são as evidências a meu favor e nós temos que saber também que a evidência contrária ao outro ponto de vista não é evidência a meu favor então muitas vezes o negacionista chega munido apenas da coerência e da crítica à ciência uma crítica potencializada por muitos filósofos também e o cientista chega com evidências dados estatísticas estudos e a própria comunidade científica por trás então é claro que aqui há uma assimetria há um desequilíbrio muito grande porque o cientista chega com a evidência e o outro tem contra o cientista simplesmente o fato que a ciência falha mas se a ciência falha o proponente do negacionista também falha quem está melhor quem tem mais evidência é seu favor agora o que é uma evidência como é que a ciência trabalha se a gente não garantir que nossa população entenda como é que a ciência trabalha como é que se chega a um resultado um resultado seja consistente e o próprio fato de que a ciência se corrige a ciência falha mas ela se corrige quando ela falha os cientistas eles voltam atrás quando eles percebem que houve uma falha metodológica ou faltou algum elemento ou aparece uma nova perspectiva que derruba a anterior a gente tem essa dinâmica na ciência é uma dinâmica justamente de rever revisão 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 e isso não aparece na conspiração negacionismo então eu acho que a gente tem que conhecer melhor como funciona a ciência a gente tem que ter tem que ter ciência da limitação do cientista da limitação da ciência o que a ciência pode nos fornecer então também não está dando nenhuma verdade absoluta né mas isso até para isso também é bom conhecer filosofia da ciência eu percebo que há uma falha na formação do professor de ciências uma falha filosófica na formação do professor de ciências que se remete no modo como ciências são ensinadas no Brasil então ninguém aprende a ser cientista no ensino médio não aprende a pensar com cabeça de cientista né pensar metodologicamente como cientista a testar hipóteses a levar em consideração esses testes a enunciar a gente não tem isso a gente está muito mais treinando o nosso aluno para resolver questões de vestibular questões de enem e não treinando a mente para pensar cientificamente o que é muito diferente então isso leva quase sempre a pensar a ciência como um dogma um dogma a mais né ah o Newton falou dizemos amém o Darwin falou dizemos amém nós não nos preocupamos tanto em entender porque é que eles afirmaram o que eles afirmaram e talvez a gente também não dá muita atenção para o fato de que isso que eles afirmaram pode cair por terra se houver se houver evidência melhor a favor de outro ponto de vista então quando você fala por exemplo de criacionismo o problema do criacionismo é porque qual é a evidência a mais que eles têm ou qual é a evidência para o seu ponto de vista melhor do que eles possuem para o Darwinismo então se não há não há razão nenhuma para poder ensinar as duas coisas como se fosse a mesma tivesse o mesmo peso né mas a gente está vivendo um período muito obscuro em que talvez seja importante voltar para a ciência não vendo o cientista como espécie de profeta que vai enunciar a verdade né mas vendo como como a ciência tenta evitar o erro e quando e como a ciência tenta se se redimir dos erros né do passado tenta sempre melhorar seus processos seus procedimentos etc e como isso é diferente do dogma né então talvez talvez com mais conhecimento de filosofia da ciência tanto por parte dos cientistas por parte dos divulgadores de ciência e por parte dos professores de ciência quanto por parte dos professores de filosofia a gente também tem a nossa parcela de público quantas vezes a gente não deixa de lado a filosofia da ciência talvez por não gostar tanto de lógica ou por não gostar tanto de uma matéria que envolva talvez algum conhecimento sobre ciências mais exatas né mais da natureza aquela pessoa que teve ao contrário de mim né eu vim da engenharia mas a maioria da galera que foi pra filosofia queria se livrar da matemática da física e de qualquer tipo de conhecimento que levasse a isso né e aí quando depara com uma disciplina como lógica ai meu Deus lógica e a gente talvez precise né rever esses nossos preconceitos com essas áreas até pra oferecer o melhor pro nosso aluno né e pro nosso povo acho que eles merecem pensar a respeito dessas questões levantar essas questões entender melhor de ciência e entender melhor de ciência não significa concordar com tudo né é isso aí a ciência ensina talvez isso né a duvidar mais das nossas certezas colocá-las à prova e a campo fazer testes testar as hipóteses né é isso que é importante beleza Tiago gostei muito da conversa é prazer bastante vamos esperar essa tradução sair da enciclopédia de Stanford é isso isso alguns verbetes a gente está é uma série toda que está sendo traduzida vai aparecer muita coisa legal ótimo vai ser muito bom estamos aqui abertos quando quiser voltar quiser também indicar mais pessoas nessa área foi sempre um prazer conversar conversar com a filosofia da ciência foi um prazer prazer foi todo meu obrigado pelo convite espero ter correspondido à altura do seu canal ainda esse trabalho que você está fazendo que é muito legal imagina muito gentil adorei a conversa o pessoal que assistiu a gente aqui também agradeço deixem comentários aí para a gente continuar depois o papo essas conversações e fiquem ligados às próximas conversações filosóficas tchau